Bom, e a gente já comentou aqui hoje, o presidente Lula assina a medida provisória nesta quinta-feira do novo Bolsa Família, que vai pagar pelo menos 600 reais por família. Para falar sobre o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o comentarista de economia, Alan Gani. Bem-vindo, Alan. Boa quinta-feira para você. O ministro do Desenvolvimento Social, Alan Wellington Dias, informou que o pagamento desse programa do Bolsa Família em 2023 terá impacto de cerca de 175 bilhões de reais no orçamento da União. Como fica, então, a partir de agora, esse começo de pagamentos, esse acerto de contas? Bom dia, Adriana. Bom dia a toda a nossa audiência. Isso estava previsto no orçamento, na PEC de transição. O programa Bolsa Família é um programa importante para ajudar as pessoas que estão numa situação de miséria. Agora, ele deve ser implementado numa situação de ajuste das contas públicas. Por quê? Porque se fosse tão simples assim aumentar o benefício, a Venezuela seria o país mais rico do mundo. Então, é importante que haja um caixa, né? Que o governo esteja com as contas em dias para o quê? Para viabilizar este programa. Veja que se o governo não estiver com as contas em dia, o que pode acontecer, Adriana? Pode ocorrer uma reação inversa. O empresário, ele fala, bom, espera aí, esse governo está gastando muito, está muito arriscado, eu vou segurar um investimento. E aí, isso tem efeitos também sobre a atividade econômica. Então, apesar de um aumento de consumo aí do Bolsa Família, que vai trazer aí para as pessoas, consumindo alimentos, vestuários, pode ocorrer uma queda do investimento no país, justamente numa situação fiscal bastante complicada. Pois é, queria me aprofundar nesse assunto, Alan, o quanto esse gasto do governo pode retornar na forma de impostos. Os gastos que essa população vai fazer no mercado podem gerar dividendos para o governo federal? Ou o percentual é ínfimo? É, o percentual é muito pequeno, até porque, boa pergunta, Daniel, é uma transferência de renda. Então, na verdade, o Bolsa Família, não é que eu estou criando uma riqueza a partir do nada, né? Eu estou aumentando a produção de bens e serviços. Não, eu simplesmente estou transferindo renda de um setor mais rico da sociedade para esse setor mais pobre. E essas pessoas, é claro, elas vão consumir e isso tem um efeito sobre a arrecadação do governo. Agora, se ocorrer uma queda nos investimentos das empresas, justamente porque os empresários, os investidores entendem que a situação do país está mais arriscada, ou seja, o governo está gastando aquilo que ele não tem, caindo os investimentos, também pode ter um efeito na queda da arrecadação. Então, de um lado, eu tenho um aumento pequeno da arrecadação pelo consumo, mas pode ter uma queda na arrecadação a depender do investimento. Então, tudo vai depender de como os agentes aí do mercado vão interpretar essa medida, né? Cristiano Villela, o Alan Gani aqui com a gente. Bom dia, Alan Gani. Olha, o cidadão, quando o salário não está dando para pagar suas contas, ele tem três alternativas. Ou ele passa a ganhar mais, ou ele passa a gastar menos, ou um pouco dos dois. Pelo visto, o governo está dando sinalizações, esse caso dos combustíveis, esse aumento do Bolsa Família, eles demonstram isso. O governo está pensando em gastar bastante, e por gastar bastante, está precisando arrecadar bastante. Você é do tipo que busca ganhar mais, cortar os gastos, ou um pouquinho de cada coisa? Qual é a sua posição com relação a isso? Bom dia, Villela. Olha, o que é importante? É importante, numa situação emergencial, o governo, ele dá o benefício. Agora, ele também tem que fazer a parte dele, né? Como eu disse, se fosse tão simples aumentar o benefício e tirar a pessoa da situação de pobreza, a Argentina seria o país mais rico do mundo. Então, é importante dar este benefício, mas um programa como esse, ele é medido não pelo número de pessoas que entram, né? O sucesso do programa é pelo número de pessoas que acabam saindo do programa. E aí, o governo deve fazer a parte dele para criar condições de geração de emprego nesse país. E a geração de emprego é dar liberdade para o setor privado agir, é manter as contas públicas em dia, porque tudo isso vai ter um efeito benéfico para o setor privado. E aí, numa geração de emprego, a população fica menos dependente deste tipo de programa, aumentando a sua renda, né? E aí, não precisando desse gasto do governo. Agora, a pergunta é de Diogo Schelp. Alan, bom dia. Eu gostaria de lhe perguntar sobre a notícia que a gente acabou de ouvir também sobre os lucros recordes da Petrobras. Um argumento que se usa, muitas vezes, é o de que lucros, não é uma empresa que dá lucros como a Petrobras, tem, então, capacidade de investimento. No entanto, nos últimos anos, os investimentos que foram feitos na Petrobras, por exemplo, em refino, não foram suficientes para dar conta da produção do Brasil de petróleo, que é, enfim, suficiente para atender nossas necessidades, mas o refino não é. Então, a minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista do investidor, vale a pena perder um pouco de dividendos, receber um pouco menos de dividendos, mas sabendo que a empresa está investindo na capacidade de refino, na capacidade produtiva? Boa pergunta, Schelp. Depende como esse investidor vai interpretar isso. Se ele entender que é, de fato, uma medida visando ao lucro, que os dividendos estão sendo utilizados, porque eu estou abrindo mão desse lucro imediato agora para ter mais lucro lá na frente por conta do refino, o investidor pode ter, sim, uma boa interpretação em relação a isso e o preço das ações subir. Agora, se ele entender, de alguma forma, que essa política de dividendo está sendo utilizada com uma finalidade política, como uma desculpa para, olha, vamos aqui aumentar o investimento na Petrobras, mas, na verdade, eu vou usar a política de dividendo para segurar o preço da gasolina, fazer qualquer tipo de interferência, aí o investidor vai reagir mal. De qualquer modo, o investidor gosta de receber dividendos, ele gosta de receber lucros, principalmente já numa empresa madura, que é o caso da Petrobras, que é uma empresa já bastante estável. Geralmente, o investidor, ele abre mão dos seus dividendos, de receber esse lucro para um investimento, em empresas que estão começando, empresas essas de alta tecnologia que precisam fazer altos investimentos. Mas, de qualquer modo, tudo vai depender de como a Petrobras sinalizaria isto para o mercado. Se ela sinalizar que é com uma finalidade de aumentar o lucro do acionista e não com uma finalidade política, o impacto no preço das ações pode ser positivo. Alan Gani com a gente. Eu peço, Alan, que você acompanhe a próxima notícia, que, inclusive, é um tema para a gente repercutir, porque a economia brasileira fechou o ano de 2022 com um crescimento acumulado de 2,9%, conforme dados divulgados pelo IBGE. O Produto Interno Bruto, então, cresceu 2,9% no ano passado. Esse crescimento foi um pouco abaixo ao da China, que teve 3% de crescimento. O PIB do país asiático teve um dos piores desempenhos em 46 anos. Agora, no recorte do quarto trimestre de 2022, o PIB brasileiro recuou 0,2% em relação aos três meses imediatamente anteriores, de acordo com o levantamento do IBGE. O Produto Interno Bruto é medido pela soma de bens e serviços produzidos no país. Em valores correntes, a economia brasileira movimentou 9,9 trilhões de reais em 2022. Alan Gani, como você avalia, 2,9% de crescimento em 2022 é para comemorar esse índice? É para comemorar. Frente a um mundo que cresceu pouco, a própria China cresceu 3%. Então, quando há um crescimento econômico, há uma geração de emprego. E a gente percebeu isso nos dados de desemprego. A taxa de desemprego, ela recua no auge da pandemia de 14% e agora ela está em 7,9%. Isso significa que tem mais pessoas trabalhando, que tem mais pessoas ganhando dinheiro, com renda. É uma excelente notícia, é o aquecimento da atividade econômica. Agora, a má notícia fica para 2023, que as previsões de crescimento estão entre 0,5% e 1%. Tomara que nós, economistas, estejamos errado e o país cresça muito mais, porque isso é importante para o emprego e para a renda das pessoas.